E aí, pessoal? Se tem uma coisa que a galera que curte um rolê de carro adora saber é sobre o consumo, o espaço do porta-malas e o conforto interno, né? E olha, o Honda CR-V Advanced Hybrid 2024 não decepciona em nada nesses esquisitos. Imagina só, você dando um rolê nesse grandão, com suas linhas aerodinâmicas e aquele visual imponente que faz todo mundo virar o pescoço pra olhar. E o que dizer do desempenho? Acelerando de 0 a 100 em apenas 8,5 segundos, esse carro vai te levar de 0 a herói num piscar de olhos. E o melhor de tudo, sem gastar uma fortuna no posto de gasolina, porque ele é híbrido, meu chapa. Vamos começar falando do consumo desse bichão. Sabe aquela sensação boa de poder rodar por aí sem se preocupar com o ponteiro do combustível? Pois é, com o CR-V Advanced Hybrid, essa sensação tá garantida. Com uma média de consumo urbano de 14,2 km por litro e rodoviário de 11,6 km por litro, você vai poder aproveitar cada quilômetro sem se preocupar em fazer paradas constantes no posto de gasolina. E o espaço do porta-malas? Ah, meu amigo, prepare-se para se surpreender! Com uma capacidade de 581 litros, esse porta-malas é praticamente um universo paralelo onde você pode guardar desde as compras do mercado até as malas para aquela viagem dos sonhos. É espaço que não acaba mais, é liberdade para levar tudo o que você precisa sem aperto. E não podemos deixar de falar do conforto interno desse carro, né? É puro luxo e comodidade. Os bancos são mega confortáveis, com materiais de alta qualidade e ajustes elétricos que garantem a melhor posição para dirigir. E o espaço interno é simplesmente incrível, com um amplo espaço para os passageiros relaxarem e curtirem a viagem numa boa. Se tem uma coisa que o CR-V Advanced Hybrid sabe fazer é proporcionar conforto de sobra para você e sua galera. Então já sabe, né? Se você tá procurando um carro que combina consumo econômico, espaço de sobra e conforto prêmio, o Honda CR-V Advanced Hybrid 2024 é a escolha perfeita. É só colocar a galera dentro, ligar o som e cair na estrada rumo às melhores aventuras da vida.